E quando você não vem Eu vou cantinar canções Mas vou contar os dias E acelerar os aviões Fingir que sou o mais feliz Dos homens sobre a terra E acostumar meu coração A dor doída dessa espera E quando você não vem Vou beber com os meus amigos Olhar no céu Contar estrelas Contar com a sorte Correr perigo Vou aprender Pra caminhar Sozinho Nessa estrada E ensinar Meu filho a ler O amor No fio da espada Enquanto você não vem Enquanto você não vem Eu vou continuar canções Enquanto você não vem Eu vou continuar canções Mas vou contar os dias E acelerar Do céu No fio da espada Obrigado.